É tanta força no cabo de guerra que falta energia para a entrevista. Tá exausta? Sim. Na arquibancada o público ficou impressionado. Tem umas meias bem fortes ali, né? Tem que ser, né? Claro, para poder ganhar tem que ter uma força no braço. Mas tem competidora que depois da prova ainda estava cheia de energia. Sobrou energia ainda? Sobrou. Sobrou, nós estávamos aí para competir, né? Cabo de guerra foi uma das seis modalidades da 11ª edição dos Jogos Indígenas de Campo Grande. A praça Elias Gadia, no bairro Tavirópolis, ouviu outras línguas. A representante, a feira indígena, o cacique Edson, faz favor de vir para cá na mesa com a sua turma fazer a inscrição para se preparar. Daqui a pouco depois desse jogo vai entrar. 400 índios da capital disputaram os jogos. E teve atleta que foi almoçar quase 5 da tarde. Não deu tempo de almoçar porque eu corri, joguei bola, ainda joguei vôlei. Três atividades? Três atividades. Então pode comer o que você está precisando. Tem que comer. Na torcida, instrumentos típicos. São feitos de jane e papo, né? São todos naturais, né? Jane e papo é de coro de animal, né? Que é do veado. E essa aqui é da Uximbua, né? É, então é muito legal, cara. É uma tradição nossa, do povo quindical. Índio gosta também de futebol. É claro que no meio dos craques sempre tem um perna de pau. Com certeza meu cunhado. O que vale é participar. Tanto é que os índios da capital receberam um convite inédito. Uma comunidade indígena urbana, com povos indígenas que moram em Campo Grande, recebeu um convite para participar do estadual que será em Dourados. Isso é muito bom para nós que moramos aqui em Campo Grande. A data do estadual ainda não foi definida. Então o jeito é treinar para corrigir a pontaria.